Riva e Remo entraram em campo pela terceira rodada do Brasileirão da Série C. O jogo aconteceu no estádio Albertão e os jogadores tiveram que aguardar praticamente uma hora até a iluminação de uma das torres voltar ao normal. E com a bola rolando, o Remo precisou de apenas 10 minutos para abrir o placar. O zagueiro Brenner usou a cabeça e com a ajuda do goleiro Nailson, o Remo saiu na frente. Agora foi a vez do goleiro Fernando Henrique falhar. E com essa falha, falta para o River, que Tote bate e faz o gol de empate para o time tricolor. Depois do gol de empate, o time do River criou várias jogadas, que forçaram o goleiro Fernando Henrique a realizar boas defesas. Mas o Remo foi quem aproveitou, depois da falha do lateral esquerdo Renan Oliveira, para marcar o segundo gol, através do estreante da noite, Edno. Marca e corre para o abraço. E com o segundo tempo, o time tricolor não conseguia finalizar as suas jogadas em gols. E quando finalizava, o goleiro Fernando Henrique pegava tudo, garantindo assim a vitória do Remo por 2 a 1. A equipe foi muito bem, fomos muito bem mesmo. Houve o meu deslize ali, mas a equipe soube reverter a situação e graças a Deus eu pude ajudar eles também. Três jogos o River já realizou no Campeonato Brasileiro da Série C. Dos três jogos, um empate e duas derrotas. E duas derrotas dentro de casa. Agora o River tem mais duas paradas difíceis para a frente. Duas paradas fora de casa, contra a equipe do Asa e do Botafogo. A luz está se apagando. É sinal que o alerta tem que ser ligado dentro do time tricolor. Mas o técnico capitão vai tentar explicar o que está acontecendo com a sua equipe. Você perde o Anderley, você perde o Eduardo. Você não teve dois jogadores para os dois jogos. Querendo ou não, são os nossos dois principais atacantes. O Dias voltando de lesão, jogadores que chegaram que ainda não estão 100% fisicamente bem. E a gente vai montando a equipe. E o que eu tenho para falar é que independente do que aconteça, isso aqui vai andar. Vai andar, está no caminho certo para fazer a coisa certa. O que valeu foi a entrega dos atletas que não se entregaram. Acreditaram até o final, infelizmente, não conseguimos concluir em gozo a oportunidade que nós tivemos.